Número de candidatos inscritos no ProUni é recorde e já passa de um milhão. As inscrições terminam hoje. Selecionados na primeira chamada do Sisu, já podem fazer a matrícula. O prazo vai até terça-feira. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Anunciados 2 bilhões e meio de reais para obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte. O investimento aqui em Minas faz parte do Pacto da Mobilidade Urbana, que prevê 50 bilhões de reais para melhorar o tráfego em todo o país. Vale Cultura, trabalhador brasileiro com carteira assinada, pode receber 50 reais por mês para consumir produtos culturais. No quadro Participe desta semana, você vai ver que a Anvisa está recebendo sugestões sobre a atuação dos serviços de emergência e segurança durante os grandes eventos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou nesta sexta-feira o período de matrículas para os selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O prazo segue até a próxima terça-feira, dia 21. João Vinícius é formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e decidiu encarar o desafio de um segundo curso superior. O cearense de 23 anos se inscreveu no Sisu em dois cursos, Direito como primeira opção e Gestão de Políticas Públicas como a segunda. Depois de uma semana de tensão, saiu o resultado. Deu Gestão de Políticas Públicas. A plataforma é muito legal. Ela oferece, de fato, muitas possibilidades mesmo de visualização, de acompanhamento de notas de corte de outros cursos. Às vezes que são do seu interesse estrito, outros que não, cursos e possibilidades que você nunca tinha visto, em lugares que você não conhecia. De fato, o Sisu é um convite mesmo a expandir horizontes. Assim como o João Vinícius, todos os estudantes selecionados nessa primeira chamada do Sisu devem fazer a matrícula a partir desta sexta-feira até a próxima terça-feira, dia 21. O candidato que não comparecer à instituição, na data marcada, perderá a vaga. Este ano, o Sisu teve mais de 2 milhões e meio de inscritos e quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pôde fazer até duas opções por curso. Isso significa um aumento de 31,28% em relação ao número de inscritos no ano passado. As instituições com maior número de inscrições foram as Universidades Federais do Ceará, com mais de 200 mil inscrições, de Minas Gerais, com 186 mil e da Bahia, com 157 mil. Os cursos mais populares foram os de Administração, Direito, Pedagogia e Medicina. A possibilidade de fazer a prova no local, concorrendo, tendo possibilidade do acesso em vagas, todas as universidades federais do país, entre outras. A possibilidade também de uma ampliação do horizonte mesmo, de possibilidades, de cursos que você imagina inicialmente fazer, você descobre outros, outros caminhos, outras possibilidades. Acho que é uma política, uma plataforma com grande potencial para mais avanços, de fato. O resultado da primeira chamada pode ser consultado no site do SISU, nas instituições participantes e também na Central de Atendimento do Ministério da Educação, por meio do telefone 0800-616161. E uma outra chance de acesso ao ensino superior é o programa Universidade para Todos. As inscrições terminam logo mais, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Neste último dia de inscrições, para o ProUni, um recorde. Até às 18 horas, mais de 1 milhão e 100 mil candidatos haviam feito o registro online para concorrer a bolsas de estudos e instituições particulares de educação superior. O número de inscrições ultrapassou 2 milhões e 200 mil, já que cada candidato pode fazer até duas opções de instituição e de curso. Neste primeiro semestre, o ProUni oferece 131 mil bolsas integrais e quase 60 mil parciais em 25 mil cursos. O resultado da primeira chamada do ProUni sai no dia 20 deste mês e o da segunda chamada em 3 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site prouni.mec.gov.br. E para fazer a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem de 2013 e ter feito no mínimo 450 pontos na média das notas, além de não ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O Bolsa Família é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. A entrevistada de hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela falou sobre os benefícios do programa não só para quem recebe o Bolsa, mas também para outros setores do país. Cada R$ 1,00 que a gente gasta no Bolsa Família retorna para o PIB R$ 1,78. Ou seja, desse ponto de vista, o Bolsa Família não é só um gasto, o Bolsa Família é um investimento. E ele é bom não só para quem recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família tem a sua pobreza aliviada, tem as crianças na escola, tem as crianças com a vacinação acompanhada, com o peso acompanhado, com a altura acompanhada, mas o Bolsa Família faz bem para todo o Brasil. Por quê? Porque essa pessoa gasta todo o dinheiro em produtos que são produzidos no Brasil, portanto o impacto do ponto de vista do gasto é maior do que outras rendas. Ela gasta com alimentação, ela gasta com material escolar, ela gasta com vestuário, ela gasta com calçado para as crianças, ela gasta com medicamento, ou seja, ela gasta e dinamiza não só o Brasil todo, mas dinamiza principalmente a economia local. A entrevista completa você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na TV NBR. E os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Pode sacar o benefício quem tem o cartão com final 1. Os cartões terminados em 2 recebem no dia 21 e assim por diante. O calendário completo do pagamento do Bolsa Família está na página da Caixa Econômica na internet e quem tiver qualquer dúvida pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão no telefone 0800 726-0207. E os beneficiários do Bolsa Família com filhos entre 6 e 17 anos que irão trocar de escola agora em 2014 devem comunicar a mudança ao setor responsável pelo programa no seu município, que pode ser a Prefeitura ou Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A comunicação das alterações é fundamental para que o acompanhamento da frequência escolar seja feito corretamente e também para que o benefício continue sendo pago. Manter os filhos matriculados e frequentando as aulas é um dos compromissos que os beneficiários assumem ao serem incluídos no Bolsa Família. O Ministério da Saúde lançou hoje o quarto edital de seleção de profissionais para o programa Mais Médicos. A ideia também é melhorar a formação dos profissionais na atenção básica nas regiões prioritárias para o SUS. Serão realizados cursos de especialização e atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Mais Médicos encerrou o ano passado com mais de 6.600 profissionais atuando em todo o país. Mais de 23 milhões de brasileiros vão ser atendidos pelos novos médicos. As inscrições desse quarto edital começam no dia 24 de janeiro e vão até o dia 5 de fevereiro e devem ser feitas pelo site maismedicos.saude.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje em Belo Horizonte investimentos de R$ 2,5 bilhões em mobilidade urbana. A maioria dos recursos será investida na ampliação e reforma do metrô da capital mineira. Cerca de R$ 1,9 bilhão vão ser aplicados em dois trechos, que somam quase 8 quilômetros de trilhos. O primeiro é o trecho 3 da linha 2, que vai da Estação Santa Tereza até a Praça Raul Soares, com 5,6 quilômetros. O segundo é o trecho 2 da linha 3, que vai ligar a Savasse ao Morro do Papagaio, com 2,3 quilômetros. Ainda vão ser repassados para o Estado R$ 177 milhões para a construção de corredores exclusivos para ônibus. Estamos falando aqui de corredor exclusivo do BRT, do trem metropolitano e do metrô, que juntos e integrados estarão, sem dúvida nenhuma, dando um novo patamar ao transporte público aqui de Belo Horizonte. Durante o evento, ainda foram assinados um contrato de financiamento público do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na modalidade Grandes Cidades, e outros dois contratos para financiar a contrapartida da Prefeitura para obras de pavimentação em costas e drenagem. Os investimentos anunciados aqui em Belo Horizonte fazem parte do orçamento de 50 bilhões de reais previsto no Pacto da Mobilidade Urbana, criado em junho do ano passado para melhorar o trânsito e o transporte coletivo em todo o país. Além desse valor que está sendo aplicado em novas obras, o governo federal já gastou 93 bilhões de reais no setor. O Brasil não será um país desenvolvido se as suas populações urbanas, de trabalhadores, de estudantes, de donas de casa, enfim, de moradores, for obrigada a passar horas e horas dentro de um transporte urbano, porque o trânsito está ruim, porque as vias estão congestionadas. Fazer a integração dos modais é, sobretudo, garantir duas coisas. Eficiência do transporte, tendo como eixo nas grandes cidades o metrô, mas completando com todas as outras formas e, ao mesmo tempo, a modicidade, porque essa integração permite o bilhete único, característico de todas as cidades que avançaram no transporte coletivo. Eu quero dizer que esse é um compromisso do meu governo. E esse compromisso com a mobilidade urbana significa um compromisso com a qualidade de vida. Com os investimentos anunciados hoje, o governo federal já totaliza mais de 6 bilhões de reais em mobilidade urbana apenas em Minas Gerais. Também foram anunciados hoje 103 milhões de reais em recursos do PAC para a pavimentação de 51 quilômetros da BR-174 entre Tuiutaba e o Trevo com a BR-364 no Triângulo Mineiro. E hoje foram entregues na cidade de Ibotirama, na Bahia, 20 máquinas retroescavadeiras para a construção de barragens subterrâneas como forma de combater a seca na região. Cerca de 3 mil famílias de 20 municípios do semiárido baiano vão ser beneficiadas, tendo acesso mais fácil à água para a produção agrícola durante os períodos de estiagem. A entrega foi feita pela CODEVASF, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em parceria com o Estado da Bahia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres fez hoje uma reunião sobre o transporte clandestino de passageiros. A repórter Priscila Machado está com o gerente de fiscalização da ANTT e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Nesta reunião foi debatida a proposta de uma nova resolução da ANTT que prevê a apreensão dos veículos que forem flagrados fazendo transporte pirata interestadual. Sobre esse assunto, eu converso com o Leandro Rodrigues e Silva, da ANTT. Boa noite. Como essa nova resolução vai ajudar no combate ao transporte pirata em todo o país? Boa noite a todos. Essa resolução, ela mune a fiscalização da ANTT de elementos característicos para esse tipo de regularidade, que é o transporte clandestino de passageiros. Então, com essa regulamentação da apreensão, que já estava prevista em lei, mas agora está sendo regulamentada pela ANTT, nós teremos um poder de coibição maior para esse tipo de regularidade, além de outros elementos que essa resolução também traz, que visam realmente aumentar o poder de coerção da ANTT acerca desse serviço. O transporte irregular interestadual ainda é muito comum? É um problema ainda muito comum? O transporte clandestino, ele ainda é um problema, infelizmente, comum dentro do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Nós temos a estimativa aí que ele corresponde em torno de 7% de toda a movimentação interestadual no Brasil. E com essa resolução, nós temos a certeza que teremos melhores condições de fiscalizar e, por sua vez, esse índice deve diminuir. Agora, esse novo procedimento previsto pela nova resolução, já foi testado antes pela ANTT? Perfeito. É uma série de elementos, de procedimentos de fiscalização, que, por sua vez, já foram publicados em uma resolução transitória durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013. E, nessa ocasião, nós pudemos comprovar que são elementos que realmente garantem maior efetividade para a fiscalização. Naquela ocasião, foram apreendidos 266 veículos, e isso certamente contribuiu para a diminuição do índice de acidentes, porque existem vários elementos envolvidos nesse serviço que majoram o risco de acidente para quem utiliza o transporte clandestino. Os motoristas não são preparados, os motoristas muitas vezes não têm nem a carteira de motorista, os veículos não têm condições de circulação, muitas vezes não têm sequer um cinto de segurança, e o passageiro também não tem nenhum direito garantido por legislação nesse tipo de transporte. Ele não tem nem a certeza da viagem concluída. Então, nós podemos averiguar, durante a fiscalização realizada durante a Jornada Mundial da Juventude, que os procedimentos são ideais para esse tipo de regularidade. Tanto que, apesar do grande número de movimentação de passageiros, o grande número de viagens naquele período, houve uma redução do número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado, de 67%. Então, isso nos dá garantia de que esses procedimentos, eles realmente estão adequados e devem salvar muitas vidas para as próximas viagens no Brasil. Muito obrigada pelas informações. E para consultar se o transporte contratado é regular, basta acessar o site da ANTT ou também pelo telefone da ouvidoria, o 166, onde também é possível fazer denúncias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou informações inéditas sobre o mercado de trabalho brasileiro. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua vai analisar o cenário do emprego a cada três meses. Os primeiros resultados da PNAD Contínua revelam que a taxa de desocupação teve queda no Brasil. variou de 7,9% no primeiro trimestre de 2012 a 7,4% no segundo trimestre de 2013. Em relação à população desocupada no país, registrada entre abril e junho de 2013, o levantamento do IBGE mostra que eram 7,3 milhões de pessoas. O número se manteve estável em relação ao segundo trimestre de 2012. Este índice sobre população desocupada está relacionado às pessoas que não tinham trabalho e procuravam por um em determinado período. A região sul apresentou o menor percentual da taxa. Na outra ponta, a região nordeste apresentou 10% de desocupação. No segundo trimestre de 2013, a taxa de desocupação foi maior entre as mulheres, contra 6% para os homens. Por faixa etária, a maior taxa apurada foi entre os jovens de 18 a 24 anos e fechou em 15,4%. Se considerado o nível de escolaridade, o maior nível de desocupação foi verificado entre pessoas com ensino médio incompleto. A taxa também foi superior à média nacional. Já a população ocupada cresceu de 89,6 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2012 para 90,6 milhões de pessoas no segundo trimestre do ano passado. No segundo trimestre de 2013, 76,4% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, alta de 0,9 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2012. A PNAD contínua é um levantamento nacional que vai ser divulgado a cada três meses e vai substituir outros dois estudos. A Pesquisa Mensal de Emprego, que abrange seis regiões metropolitanas, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que produz informações referentes ao mês de setembro de cada ano. Os dados referentes à evolução trimestral do mercado de trabalho no Brasil já começaram a ser apurados em mais de 211 mil domicílios de 3.500 municípios. Pela nova metodologia, cada domicílio vai ser visitado durante cinco trimestres consecutivos. Em grandes eventos como a Copa do Mundo e a Jornada Mundial da Juventude, que reúne milhares de pessoas, os itens segurança e serviços de emergência são fundamentais. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está recebendo sugestões para estabelecer critérios para o funcionamento desses serviços. E esse é o tema do quadro Participe Desta Semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. A lista é grande. Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, em 2013 foram realizadas no país a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Cinco eventos internacionais com participação de milhões de pessoas. E para definir os critérios mínimos do atendimento de urgência e emergência em eventos de grande porte, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma proposta de norma e abriu uma consulta pública para a participação dos diversos setores da sociedade. As normas já existem localmente. O Carnaval é um grande evento, sempre existiu no Rio e em Recife e sempre ocorreu de forma satisfatória. Mas nesse caso, como envolve um contingente muito grande de delegações estrangeiras, surge um decreto da Presidência da República que estabeleceu alguns eventos que o controle deve ser a nível federal. A proposta da Anvisa determina que os organizadores devem providenciar com 120 dias de antecedência do evento as informações relativas ao atendimento de emergência, como o perfil e a estimativa do público, mapa do local do evento e das áreas de atendimento médico, além de descrição dos procedimentos de atendimento e encaminhamento aos hospitais, entre outras exigências. A norma permite, por exemplo, que o serviço de saúde seja terceirizado, mas exige contrato formal entre o organizador e o prestador de serviço. As informações serão usadas para avaliar se a estrutura de urgência e emergência é compatível com o evento. Quem quiser participar tem até o dia 2 de fevereiro para enviar sugestões por meio de um formulário eletrônico. Qualquer cidadão ou instituição pode contribuir para melhorar o funcionamento dos serviços de saúde em eventos de massa. Para a Anvisa, a regulamentação vai tornar as normas mais rígidas e deixa um legado para o país. Esse tipo de atendimento vai fazer com que melhore a qualidade, melhore a segurança e os pacientes possam ser realmente atendidos e removidos para os locais fins, os hospitais, no caso, com uma segurança maior. Mais cultura para o trabalhador. Hoje, em São Paulo, foram entregues cartões do Vale Cultura para funcionários do Banco do Brasil. O benefício no valor de R$ 50,00 mensais vai facilitar o acesso ao cinema, a shows, ao teatro e a outros produtos culturais. A ideia é que mais de 40 milhões de brasileiros possam consumir mais cultura. Livros, histórias que alimentam a curiosidade e levam a descobertas. Hábito cultural defendido por esse jovem estudante. Ela vai ter mais assuntos para conversar com todo mundo, ela consegue entender melhor as políticas do Brasil e tudo mais, conforme a leitura da forma como ela lê, o português melhora bastante. Além de Vale Transporte e Alimentação, agora os trabalhadores brasileiros com carteira assinada também podem receber um cartão pré-pago para consumir produtos culturais. É o Vale Cultura. São R$ 50,00 disponíveis todo mês para ir ao teatro, cinema, shows, comprar ou alugar CDs, DVDs e também livros, por exemplo. O valor é cumulativo e não tem validade. E a prioridade é para quem recebe até cinco salários mínimos. Os trabalhadores que recebem mais do que essa faixa salarial também podem ganhar o Vale. Nesse caso, o desconto do trabalhador varia de acordo com a renda, entre 20% e 90% do valor do benefício, ou seja, entre R$ 10,00 e R$ 45,00. A expectativa é que o consumo de cultura tenha um incremento de até R$ 600 milhões por mês, R$ 7,2 bilhões por ano. Incentivo que deve tornar a cultura mais acessível. Esse vale é essencial, assim, que muitos jovens, né, tendo com esse vale que tem o primeiro emprego, que gostam de ler, assim, vai ser sim. Não só para os jovens, né? Não só para os jovens, mas assim, toda faixa etária, acho que seria interessante, sim. Já é difícil a gente comprar, mas com um incentivo desse, né? Fica a critério do empregado participar do programa desde que a empresa tenha feito adesão. Até agora, 1.253 empresas, totalizando 340 mil funcionários, já se cadastraram. Como incentivo do governo, as empresas de lucro real podem deduzir 1% do imposto de renda para abater despesas com benefício. Já nos empreendimentos que recolhem pelo Simples, o valor do vale não vai ser tributado com encargos sociais, nem vai ter natureza salarial. Em São Paulo, a ministra da Cultura participou da entrega dos primeiros cartões de funcionários do Banco do Brasil. Quando um vizinho fala para o outro, olha, fui ver aquela peça legal, nunca tinha ido no teatro, bacana e tal. Ele fala, como é que você foi? Ah, meu pai, acho que tem isso, vou ver se eu consigo pegar e ir. Vai ser assim. Então, foi muito boa a ideia de não fazer nominal, né? E de fazer cumulativo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.